Galera, um dos melhores lugares para você comprar smartphone da Xiaomi é dentro do mercado livre, né? Mas por que eu fico sempre meio receoso em recomendar para vocês smartphones da Xiaomi? Porque assim, dependendo do problema que você tiver com o smartphone, pode ser que você não consiga encontrar peça com facilidade dentro do Brasil. Então, o Xiaomi é bom, eu já tive Xiaomi por 4 anos, usei de boa o Xiaomi Mi A2. Eu uso até hoje, na real, eu só não estou usando muito ele, porque ele tem só 64GB de armazenamento. Então, para mim já não serve mais, porque eu baixo muito aplicativo, né? Eu não recomendo que você compre hoje, porque também ele é meio lentinho, o chip dele já está velho, né? Então, eu deixo mais para fazer coisas básicas, assim. Mas eu troquei a bateria e ele está de boa. Mas qual que é o grande problema de você pegar smartphone chinês? Se estragar alguma coisa igual a placa, muitas vezes você vai dar perca total no celular, porque a galera de assistência técnica, às vezes, não quer abrir, ou vai te cobrar uma taxa para abrir o celular, e a peça vai ser importada. Então, assim, quando você vai comprar um celular importado, até acesse o link na descrição para vocês poderem conferir, pessoal, o Xiaomi. Tenta colocar na sua conta uma maneira assim, ah, eu vou comprar o Note 13, por exemplo, que é o que está aqui na nossa tela, que está em promoção hoje. Na real, o preço está muito bom, viu? R$ 1.259, tanto que ele está na categoria de mais vendido. Está muito bom, 10x132, esse celular é bem top. Tenta colocar uma conta assim na sua cabeça. Eu vou pagar R$ 1.320 no Note 13. Cara, se esse celular durar 7, 8, 9 meses, perfeito, já está se pago. Ele já se pagou. O celular vai durar bem mais. Se você tomar cuidado, comprar já e botar película, colocar capinha, ele vai durar muito mais tempo que 6, 7, 9 meses, tá? Como eu falei para vocês, meu último Xiaomi, eu fiquei 4 anos com ele, troquei a bateria duas vezes já e eu mesmo fiz isso. Comprei o kitzinho de chave no Mercado Livre, esse kitzinho aqui, ó. Vou deixar o link do kitzinho que sempre ajuda, galera. Comprei esse kitzinho aqui e eu mesmo troquei a bateria. Já me serviu para várias coisas esse kitzinho aqui, né? E aí troquei a bateria já duas vezes e está perfeito. Ele só está lento por conta da idade mesmo do processador. Mas coloca na conta, assim, tipo, mano, 7 meses, 1 ano. Se o celular durar 1 ano, ele já está se pago? Para mim já está bom? Aí beleza. Aí eu recomendo você comprar celular chinês. Porque se você não tiver essa cabeça, pessoal, e de repente, ah, você deixa cair, estoura uma tela, ou você deixa... O celular da Xiaomi, eles são bem lacrados, assim, senão vai ter muito problema com água, né? Mas eu não recomendo deixar molhar smartphones chineses nem a pau. Nenhum celular recomendo, né? Mas às vezes para lavar o celular, deixar o celular limpo assim é bom, né? Passar um sabãozinho no celular, tá? Passa sempre com o pano meio molhado e meio... Mas eu sempre recomendo assim, cara, se você ficar com o celular 1 ano, vai estar bom para você? Então pode comprar chinês, porque ainda não tem comparação no custo-benefício. O único problema do celular chinês é peça de reposição. Porque como eles não são tão caros, qualquer peça, bateu 350, 600, 700 reais ali, ó. Começa a ficar meio pesado em celular chinês. E muitas vezes o celular chinês, ele meio que... Ele... Ele para no tempo, consegue entender? Tipo assim, porque não é um celular de altíssima performance, né? É uma categoria mais básica, mais barata. Então... Dois anos para um celular chinês pesa muito mais do que para um iPhone, por exemplo. Hoje em dia você pode comprar o iPhone... Tudo bem que eu não recomendo você comprar um iPhone X hoje em dia, o X, né? Eu recomendo você pegar um 12 no mínimo para você ter uma experiência fluida mesmo. Mas se você tiver um iPhone X, você consegue usar, entendeu? Consegue acessar as redes sociais, consegue fazer pagamentos, as câmeras. Pô, é um celular legal assim. Mas ele não é tão barato. Mas o iPhone, ele dura muito mais anos, né? Mas também, se a gente for colocar um chinês com um iPhone, você vai pagar quatro vezes mais no iPhone do que o chinês, entendeu? Então para quem usa no dia a dia mesmo... Às vezes nas grandes cidades tem perigo de ser roubado, sabe? Às vezes compensa você comprar um chinêszinho que se der uma perca aí, você não tem um prejuízo tão grande. E como eu falei para vocês, então essa é a minha recomendação que eu faço. Ah, se você ficar um ano com o celular, tá bom para você? Então vai de chinês, que não vai ter BO. Pode ir de Xiaomi tranquilo. Eu recomendo a Xiaomi sempre nesse padrão, nesse perfil. Porque no custo-benefício ainda é imbatível. Agora, se você quer ter a segurança da marca, peça de reposição e tudo mais, eu recomendo o Samsung. Por exemplo, o S23 FE. O FE é o que mais está vendendo de celular hoje no Brasil. Tipo, todo mundo compra esse. Quando você quer um celular assim, todo mundo que eu falo, pessoal, é todo mundo assim que tem condições de comprar ele. Porque ele não é tão barato, mas é um celular que a câmera, nessa faixa de preço, é o melhor que tem. Vou deixar o link do FE também para vocês na descrição. O S23 FE é o melhor que tem. O custo-benefício dele não tem nenhum que chegue igual. Aquele filme 4K, a câmera da frente dele, dessa que você vê na tela, que você vê na tela, a câmera de selfie é maravilhosa, muito boa. O microfone dele é muito bom. Para você que faz ligação, manda áudio no WhatsApp, grava vídeo, é muito bom. Bateria é boa, tela é boa. Tem 5G, dual chip, então assim. Mas ele foge do perfil do chinês, porque o chinês é muito mais barato. Tipo, aqui o chinês está dando quase R$1.100 mais barato, entendeu? Então, se você quer economizar mesmo, vai de chinês. Só que tem que tomar cuidado, pessoal. O celular chinês, na minha opinião, você não pode ficar deixando cair do seu bolso. Na hora que vai entrar no carro, segura o celular no bolso para não deixar cair. Porque o pessoal, a maior parte da galera que quebra a tela do celular, quando vai entrar dentro de carro, né? Embarcado assim, o celular está no bolso, o celular cai. Então, o celular chinês tem que usar na capinha, tem que usar na película. Tem que ter um certo cuidado para usar ele. Porque quebrou, cara, uma tela e tal. Tem assistência técnica que nem está pegando mais. Xiaomi, assim, para dar reparo se ele tiver dificuldade em peça, né? Então, essa é a dica que eu queria passar. Você está querendo comprar um celular hoje, está às vezes sem grana, não gosta de gastar muito dinheiro em celular, não precisa. Cara, pega um chinês da Xiaomi que é top. O link está aí na descrição. Agora, tudo já tem condições, já que é um celular mais confiável de uma marca que... A Samsung é a marca que mais vende smartphone no mundo dentro da categoria de Android, tá? Que é uma marca confiável, que tem peça de reposição à vontade no Brasil. Qualquer belazinho que der assistência técnica arruma de boa para você é Samsung, tá bom? O S23, na minha opinião, é um celular mais top, assim, que realmente vale a pena, né? Para quem quer performance, jogar, trabalhar, um celular que não vai travar para nada. Você vai baixar tudo que é aplicativo de sucesso hoje e vai rodar de boa. E ele já começa também em 128 de armazenamento. Hoje em dia, na minha opinião, o mínimo para você usar de armazenamento, assim, é 128, tá? É o mínimo, na minha opinião, de um celular hoje em dia para quem realmente usa o celular como um afiamento de trabalho. Eu, por exemplo, muitas vezes eu nem tenho vontade de ligar computador, notebook, nem nada. Eu faço tudo no celular. Tem aplicativo que funciona até melhor do que o site das lojas, então, na minha opinião, ter um bom celular hoje em dia substitui até você ter um notebook, você ter um computador, dá para fazer muita coisa, sabe? Se você não é uma pessoa que produz muito conteúdo, eu não vejo tanta necessidade, assim, de ter um celular, sabe? Um notebook. Prefiro ter um celular bom. Eu acho bem melhor você ter um celular bom, na minha visão e na minha opinião, tá bom? Qualquer dúvida, gente, coloca nos comentários. Eu ajudo vocês a escolher um celular que vocês querem. Só me perguntar, tá? Aqui o canal, a gente fala sobre tecnologia para ajudar vocês, para estar lado a lado com vocês aí, nesse momento, nessa escolha. Se você está comprando um celular, não sabe se é bom, queria uma opinião de alguém, pode me perguntar aí, que eu sempre respondo os comentários. Eu faço o máximo para tentar responder vocês, tá bom? Deixa um like, se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.